Então vamos lá, pessoal, para o nosso último bloco sobre princípios relacionados às provas no processo penal. E agora vamos fechar, fazer o gran finale aqui, justamente com o princípio da vedação das provas e listas. Princípio fantástico. Bom, nós sabemos que existe o processo judicial, processo penal judicial, permeável de princípios e regras, justamente porque ele é um instrumento de defesa dos direitos do réu e também de proteção social, com relação às vítimas e à própria sociedade. Então ele é um instrumento de defesa dos direitos fundamentais. Inclusive essa é uma situação importantíssima que foi feita recentemente num voto no STF de Zagrebelsky. Foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então é extremamente importante essa visão. O processo penal é um processo de defesa, de proteção dos direitos fundamentais, seja dos réus, seja das vítimas, da própria sociedade. Então ele respeita as regras constitucionais. Bom, com base nisso, nós temos o quê? Que obviamente não se pode ter num processo penal, até por violar diversas questões, boa-fé, enfim, nós não podemos utilizar o quê? Prova ilícita. Então seria um completo, um contrassenso, a gente ter todo um sistema judicial de processo penal no qual fosse permitido utilizar prova ilícita. Então nós temos esse princípio da vedação, da utilização das provas ilícitas no artigo 5º da Constituição. Veja que está no artigo 5º, inclusive um direito fundamental de todos nós, a vedação da utilização da prova ilícita. Além disso, nós temos ele previsto no artigo 157 do CPP. Então, de acordo com a Constituição, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Bom, isso diz a Constituição, ok. Aí o nosso CPP traz essa disciplina, esse regramento com relação à vedação das provas ilícitas. E o que ele diz? Já vamos começar no 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, aí ele traz o quê? Assim consideradas, ou seja, ele traz, o 157 do CPP traz o conceito de prova ilícita. Então isso é importante por quê? Porque nós temos um conceito legal de prova ilícita, e a doutrina traz um conceito um pouco diferente. Então vocês que estão aí se preparando para concurso, precisam entender que prova ilícita nós temos um conceito legal e um conceito doutrinário. Então no conceito legal nós temos o quê? Que provas ilícitas são assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então se é uma prova que foi obtida, seja por violar a Constituição, seja por violar a lei, ela é uma prova ilícita de acordo com o 157 e deve ser desentranhada do processo. Profe, mas está ok. E por que existe uma divergência no conceito das provas ilícitas para a doutrina? Então vamos lá. A doutrina, pessoal, faz uma distinção entre prova ilícita e prova ilegítima. É tranquilo, não se preocupe. A doutrina entende que prova ilícita seria aquela prova que viola um direito material. Já, por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura. É uma violação de um direito fundamental, integridade física, avidação à tortura, etc. Então é uma violação de uma regra de direito material, de um direito fundamental. Agora, a prova ilegítima é aquela que viola uma regra de direito processual. Uma regra de direito processual. Por exemplo, um laudo confeccionado por apenas um perito que não seja um perito oficial, por um perito não oficial. Então, assim, é uma prova que foi produzida, mas que ela está em discordância com alguma regrinha do procedimento, tá? Alguma regrinha do processo. Então, ela é uma prova ilegítima, tá? E a prova ilícita seria uma violação de uma prova de direito material. Tá bom, e aí? E aí que na prática, ambas são provas que não podem ser consideradas, tá? Só que a prova ilegítima, dependendo da regrinha que ela foi violada, né? Ela poderia, em tese, ser passível de uma espécie de convalidação, tá? Então, a ideia da doutrina foi justamente fazer essa divisão, tá? Agora, tenham em mente o quê? O CPP e a própria Constituição, elas não fazem essa distinção. Ou seja, tudo é prova ilícita, tá? Se essa prova foi obtida por uma violação, uma norma constitucional ou uma norma legal, é uma prova ilícita e vai ter que ser desentranhada do processo, tá? Então, muita atenção com isso. Eu já vi muita questão falando assim, que para o Código de Processo Penal, prova ilícita é isso e prova ilegítima é isso. Para o Código de Processo Penal, é tudo prova ilícita, tá? Então, muito cuidado com essas questões, com esses comandos de questões em provas de concurso público, né? Às vezes, vocês sabem tudo, vocês sabem, mas na hora não observam, fica desatento, né? Não entende o comando da questão, tá? Bom, então, ok, a gente já sabe o quê? Que é inadmissível no processo prova ilícita, você já sabe que para a Constituição e para o Código, né? Provas que forem obtidas em violação à Constituição, né? E em violação às regras processuais, é uma prova ilícita, não pode ser admitida, né? Vai ser desentranhada do processo, beleza? Aí vem o parágrafo primeiro do 157, nos traz o seguinte. São também inadmissíveis, aliás, eu acho que os parágrafos são mais importantes do que o pós-capt, porque o cap-capt é tranquilo, vocês sabem que não podem ser admitidas provas ilícitas. O que diz o parágrafo primeiro? São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo... Então, o que nós estamos falando aqui? Também são inadmissíveis provas derivadas das ilícitas, tá? Aí vocês devem lembrar do quê? Da história dos frutos da árvore envenenada, né? Ou seja, se a árvore está envenenada, quer dizer que seus frutos também estarão, tá? Então, se aquela prova, né, que a árvore, ela está ilícita, os frutos dela, as provas derivadas dela também estarão ilícitas, tá? Então, é isso que está dizendo o parágrafo primeiro. Também serão ilícitos os frutos da árvore envenenada, ou seja, as provas derivadas das provas ilícitas. Salvo, aí aqui começa, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, tá? Ou seja, o que ele está dizendo? Bom, nós temos uma prova que possivelmente foi derivada de uma prova ilícita. Só que se não ficar caracterizado esse nexo entre uma e outra, ou seja, não está caracterizado que aquela maçã caiu daquela árvore de maçã, ou seja, nós temos uma laranja que está aqui, que se está dizendo que ela derivou dessa árvore de maçã, mas laranja não deriva de maçã, né? A ideia é essa. Então, elas podem ser lícitas. Então, essa laranja é lícita, tá? Posso utilizar ela no processo, tá? Então, se não tiver evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, entre a prova ilícita e a prova derivada da ilícita, ou quando essa derivada pode ser obtida por uma fonte independente, aí ela vai poder ser utilizada no processo penal, tá? Então, imaginem o seguinte, nós temos uma interceptação, tá? Que foi considerada ilícita, porque não tinha autorização judicial, por exemplo, prova ilícita, tá? Só que dessa interceptação, nós temos uma testemunha que na interceptação, ela conseguiu falar tudo, tintim por tintim, sobre autoria e materialidade. Tá? Vamos imaginar esse hipótese raríssimo de acontecer. Beleza. Aquela prova testemunhal ali da interceptação, no bojo da interceptação, né? É ilícita? Porque é pra dentro da interceptação que foi obtida sem autorização judicial. Então, não vai. Agora, imaginem o seguinte. Foi ouvido na delegacia uma pessoa e essa pessoa disse, olha, tem uma testemunha, testemunha X, que ela sabe muita coisa, né? Provavelmente ela sabe. Opa, essa testemunha X é justamente quem? Aquela que foi pegando a interceptação. Então, pode ir lá, ouvir essa testemunha X, levar e fazer o testemunho judicial ou extrajudicial, depende do momento, da testemunha. E se ela falar tudo que ela falou naquela interceptação, o que eu tenho? Na verdade, eu tenho a mesma prova, né? Que foi obtida de uma forma independente. Tá? Então, essa, oitiva dessa testemunha que foi obtida de uma forma independente, que pode ter sido obtida de uma forma independente, porque foi indicada por outro, enfim, né? Não derivou daquela árvore ilícita, não derivou daquele tronco ilícito, não derivou daquela, só daquela interceptação telefônica ilícita, a gente conseguiu achar ela por outra forma, ela é plenamente possível de ser produzida, tá? Então, é isso que quer dizer o parágrafo primeiro, tá? Então, vejam como o parágrafo, na verdade, ele é muito mais importante, tem muito mais conteúdo denso do que o ProCapt, né? E ele é, ó pessoal, campeão de prova. Façam exercícios com relação a essa matéria, tá? Extremamente importante, tá? Aí vem o parágrafo segundo, pra gente já indo pro encerramento, e diz o seguinte, considera-se fonte independente, então ele esclarece o próprio parágrafo primeiro, tá vendo? Ele esclarece aqui, considera-se fonte independente, aquele que por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação, seria capaz de conduzir ao objeto da prova, tá? Então, é exatamente o exemplo que eu dei pra vocês. Seguindo os trâmites, né, típicos da investigação, aquela outra testemunha que falou dessa testemunha, que foi ouvida na intersecitação, então a gente pode chegar no mesmo testemunho, então é aqui, tá? Aí é considerado o quê? Uma fonte independente, tá? Uma fonte independente, ok? E aí a gente pode, então, até corroborar, né, o testemunho dela com o que ela falou na intersecitação, porque foi uma prova que, posteriormente, foi obtida de uma forma independente, né, e vai, então, poder ser também corroborada com essa intersecitação, ainda que tenha sido essa intersecitação na sua fonte ilícita, tá? Então, muita atenção com relação a isso, tá? Eu trouxe aqui uma citação do professor Leonardo Barreto, o livro dele é bem interessante, não, digamos assim, muito com profundeza doutrinária, mas porque ele traz bastante informações, né, digamos assim, verticais, então é bem bacana, tá? E ele traz o seguinte, né, essa citação, que o CPP consagrou expressamente a impossibilidade de utilização das provas ilícitas por derivação, né, teoria, cuidado com os nomes, né, pessoal, teoria dos frutos da árvore envenenada ou do efeito à distância, tá? Que é uma construção da jurisprudência norte-americana e que vem sendo aceita no Brasil há muito tempo, né? Então, muita atenção com relação a isso, tá? Tá? Deixo aqui pra vocês fazerem um estudo certinho. E aí, pessoal, pra gente terminar, né, o panorama aqui do 157, que fala sobre as provas ilícitas, no parágrafo terceiro diz o seguinte, preclusa decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, ela será inutilizada. Ou seja, lembram que lá no 157, no CAP, que diz que a prova ilícita vai ser desentranhada? Então, o juiz, decidindo sobre aquela prova, vai dizer que ela é ilícita, vai desentranhar do processo, né? Vai declarar ela inadmissível, inadmissível, desentranha do processo e faz a inutilização da decisão judicial, tá? Agora, se por acaso essa prova permanece, tá? Ele não utiliza a prova, ele declara ela inadmissível, mas ele acabou não fazendo a inutilização dessa prova, né? Só que ele não utilizou, ele declarou ela ilícita, não utilizou na sentença, tudo certinho. Então, só o fato de ele não ter inutilizado, né, a prova, não vai causar nenhum prejuízo para o réu, tá? Então, mantém-se todo o processo, porque foi só uma mera questão ali, procedimental, ele declarou ilícita, ele não utilizou na sentença, então não vai ter prejuízo, né, para o réu, então não vai se declarar nulidade do processo em razão disso, tá? Agora, se o juiz utilizar uma prova ilícita para a sua decisão, perceba, a prova é nula, tá? É nulidade absoluta, não tem nem o que dizer que a parte precisa provar o prejuízo, é um prejuízo presumido, tá? Não pode utilizar de prova ilícita, ok? Bom, pessoal, com isso, né, nós terminamos a nossa análise aqui dos princípios aplicáveis à prova no processo penal, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, qualquer dúvida, por favor, estou à disposição para esclarecer para vocês, tá bom? Beijo, fique com Deus!